Caraca mano, olha só essa casa pessoal Olha isso cara Salve pessoal, Elenai de Venture por aqui para mais um vídeo Estou aqui na casa do Antônio, tá? Uma casa extremamente assombrada Por um espírito que foi morto pessoal Ele acabou sendo morto aqui dentro dessa casa, tá? Ninguém se sabe o porquê, como ainda, tá? Eu só descobri essa casa aqui através do Spirit Box Eu não, como se trata aqui, é uma região de praia Os vizinhos que moram aqui são tudo de veraneio, tá? Então, pessoal Já estive aqui duas vezes, uma vez de dia, uma vez à noite Cara, fiz experiência da vela aqui, funcionou extremamente Tá? Fiz Spirit Box aqui durante o dia também E... Pô, uma casa pequena, tá? Só que com um potencial sobrenatural muito grande Então, bora para o vídeo Com licença Peço permissão para entrar Antônio? Oh, meu Deus, cara Oh, meu Deus, cara Oh, meu Deus, cara Meu Deus, pessoal Meu Deus, pessoal Vim no começo do vídeo já, cara O outro vídeo que eu fiz aqui não foi assim, cara Não teve essas manifestações grotescas assim Como essa Antônio, é você? E aí Amém. Amém. Esse tênis será que era do Antônio? Ah, meu Deus, cara. Cara do céu, pessoal. Cara do céu, pessoal. Ah, meu Deus, cara. Vocês estão vendo, pessoal, como é difícil fazer isso? Vamos lá. 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 Amém. 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 Meu Deus. Acabei de vir daquele quarto. Amém. 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 Meu deus do céu, o que que é isso, cara? O que que é isso, Antônio? Eu pensei que tu era mais de boa, Antônio. Eu não pensei que tu era tão agressivo assim. Antônio, eu vou estar iniciando o Spirit Box, tá? Você já conhece o aparelho, já sabe como funciona. E assim que você se sentir confortável, você pode voltar a falar comigo, tudo bem? Antônio, eu tenho minha mochila aqui, pessoal. Eu estive aqui durante o dia, falei contigo. Oi. 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 Lembra de mim? É. É, Eliana. Nossa. Lembro sim, Eliana. Oi. Certo. Me diz uma coisa, Antônio, eu pensei que você era... não era tão agressivo. Eu não entendo aqui, mas eu não entendo a questão, ele não tinha. Foi muito tempo. Eu não entendo. Eu não entendo. É, eu sou eu. Cara, quantas manifestações. Eu não entendo. 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 Fala pra mim, quem tirou sua vida? Foi assim Quem foi? Você não quer dizer, né? Foi sim Não entendi quem foi Espera, eu vou deixar assim Me diz uma coisa, você tinha filhos? Você tinha filhos? Dois Dois Eu não lembro se eu perguntei quantos anos você tinha Sim Eu não perguntei, né? Sim E você tem interesse em fazer a sua passagem daqui? Sim Eu não perguntei Sim Só Nada Eu não perguntei Antônio Vocês se alimentam de alguma coisa? Vocês plantam? Colhem? Sim Também, Antônio Eu não perguntei Eu não perguntei E você? Eu não perguntei Não perguntei Não perguntei Não perguntei Não perguntei Entendi Ah tá, agora tá mais alto Por que você estava lá? Estava com vergonha? Sim Sim Você demorou pra se manifestar pra mim, né? Aham Você pode me dar um sinal agora da sua presença? Pode? Foi você que fez isso agora, Antônio? Aham Eu pedi, né? É Obrigado Mas me responde, Antônio Você tem interesse agora em fazer a sua passagem daqui? Se libertar dessa casa? Ou você ainda é muito apegado a ela? Elenade Elenade Sim, Elenade Você quer que eu te ajude a fazer essa passagem? Você quer que eu faça uma oração por... E aí? E aí? Você quer? Eu vou E aí, vai E você? Então eu vou fazer uma oração por ti Tá? E aí? E aí? E você, Evê Se você... Se quiser que eu pare, eu pare Se você quiser que eu continue, eu continuo, tá? Vou começar a orar por ti então, Antônio Eu vou fazer a oração no Pai Nosso Tá bom? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles Que temos ofendido Mas livrai-nos de todo mal Amém Espero que tu se sinta melhor agora, Antônio Com essa oração E que eu... E que eu possa ter te ajudado De alguma forma Tudo bem, Antônio? Antônio? Pessoal, Antônio Não tá dando mais sinal, cara Acredito que esteja num lugar melhor agora Espero que esteja descansando Liberto daqui De todo o mal que fizeram pra ele dessa casa Isso ainda é muito difícil pra mim Não entendo muito sobre O mundo espiritual Apenas sete meses fazendo isso E com libertação e passagem É muito pouco tempo Então, ó Espero que o Antônio esteja melhor Ele não deu mais sinal no Spirit Box Ó Continuo ligado E sem falar nada Então é isso aí, pessoal Vou tá finalizando o vídeo aí Muito obrigado pra quem ficou aí até o final do vídeo, tá? Forte abraço E se você gosta aí E se você gosta aí de Spirit Box De manifestações espirituais E passagem e trabalho de libertação Se inscreve no canal aí E até o próximo vídeo Estou indo em paz pra casa agora Forte abraço E até mais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo